Música Salve galera, Fernando Barbosa aqui Eu gostaria de deixar pra vocês hoje uma aula a respeito de groove Então eu gostaria de deixar um pouquinho da minha abordagem sobre groove Aquilo que eu penso sobre ele E aquilo que pode te ajudar muito você conseguir desenvolver uma ideia bem legal Você conseguir desenvolver ideias próprias É claro que a gente parte de coisas que a gente já aprendeu, já sabe Ou já tirou de outros baixistas Então é muito importante que você carregue essa vivência com você Nada que eu falo é absolutamente a verdade Vocês precisam ter a sua verdade Então eu gosto de passar muito daquilo que eu vivo e que eu já vivi Então eu já passei muitas horas de estudo tirando groove de outros baixistas Linhas de baixo que eu admirava e que eu achava muito legal E que eu consegui perceber qual era a harmonia que estava acontecendo ali Eu lembro muitas vezes eu tentava tirar algumas músicas do Victor Wooten Algumas músicas do Marcos Miller Então você, além de conseguir tirar a linha do groove Você também precisa saber e identificar a linha harmônica O que está rolando ali E se você sabe disso Fica muito mais fácil de você tentar aplicar em outros lugares Eu lembro que eu tirei uma frase E a frase era mais ou menos assim E estava em cima de uma harmonia menor Tipo, era um Lá menor Aí a maior alegria é quando eu estava tocando algum som Que rolasse esse Lá menor Eu estava rolando o groove Sendo uma harmonia menor Eu conseguia encaixar essa linha que eu já tirei Então aqui, eu gostaria de deixar para vocês Várias ideias E um pouco desse quebra-cabeça que é o groove também Você precisa ter várias peças E você precisa somar cada dia Um pouquinho daquele conhecimento que você vai adquirindo Então a primeira ideia Como eu já havia falado Para quem já tem acompanhado Nas nossas dicas Eu falei bastante daquela dica Que praticamente você já deve conhecer Mas é a respeito de você tocar Abafar essa batida E um abafamento depois Beleza Isso é muito válido E ele é muito interessante O mais legal É quando você consegue aplicar Em cima da harmonia Que você está exercendo Que você está tocando Então se a gente pegar Por exemplo Poderia ser uma harmonia dominante Um Lá com sétima Um Lá dominante E um Ré com sétima Então eu posso fazer aquele mesmo groove Mas repara que Para eu conseguir desenvolver esse groove Com um pouquinho mais de ideias Eu precisei saber A respeito da tétrade Então eu precisei saber O que tinha realmente embaixo desse acorde Então a gente vai vendo Que o assunto groove Ele puxa consigo vários outros assuntos Como harmonia Como a questão da montagem dos acordes E até mesmo a aplicação das escalas Escalas que seriam mais apropriadas Para determinados tipos de acordes Então pensando nessa nossa realidade Desse groove Então se eu tenho um Lá com sétima Repara que às vezes eu faço Duas vezes Como é esse groove bem lento Lá Então eu faço Dó Mi Sol Lá Ré Legal Então isso fica legal Quando você consegue misturar mais notas Da escala No caso De um acorde com dominante Eu teria O modo mixolídio Então seria Lá Si Dó Sustenido Ré Mi Fá Sustenido Sol Natural E Lá Então se eu aplicar essa mesma Eu já tenho um passeio sobre essas notas Que são interessantes E no Ré a mesma coisa Aí O que que fica legal Quando eu consigo pensar Em saltos Se eu tenho essa escala Então eu trabalho Por exemplo Oitava Sétima Sétima Já consegue criar um novo padrão E você já consegue pensar Num groove Um pouquinho diferente Sendo que as notas São parecidas Eu consigo trabalhar Elas da mesma forma E a gente usa muito Também a pentatônica Isso eu falo bastante No nosso curso de formação Para baixistas Que é muito importante Porque você consegue desenvolver Cada Cada região do braço Que você está Você vai conseguir dominar Então se você adquire o nosso curso Quanto menos você perceber Você está dominando o braço todo A nossa ideia é você Fazer você evoluir A medida que você domina Onde você estiver com a mão no braço Você vai conseguir grovar Ou vai conseguir improvisar Ou vai fazer aquilo que você Quer Que é justamente ter mais liberdade Então o legal do curso É justamente isso Você poder Dominar o instrumento A partir das regiões Do nosso instrumento Então Eu vou dar uma pequena Mostra Daquilo que a gente faz De verdade No nosso curso Se você tem essa Essa região Que você está tocando No caso do Lá aqui Eu tenho essa penta aqui Ou eu também tenho a penta Para trás da tônica Ou depois da tônica Repara que é a mesma penta No piano Ela vai estar só numa região Depois você vai só Fazendo ela E repetindo Várias oitavas acima No nosso caso Você tem A repetição das notas O mesmo Lá Que eu tenho aqui Também está aqui Também está aqui Também está aqui Então Isso é legal E ao mesmo tempo Deixa tudo um pouquinho Mais desafiador Então imagina Se eu tenho Um groove Aí aqui a ideia É eu sair Groovando Meio improvisado Justamente Para você ver Que você pode ter Essa liberdade Então se você tiver Então ao mesmo tempo Que você tem a penta Pode também ter Arpejo E também pode ter A escala Então repara Aqui assim Aquilo que a gente Vinha falando De formas de tirar som Com a mão direita No caso de abafamentos E tudo mais Isso Ele Ele só domina O som Que você vai tirar Só determina O som Que você vai tirar Diferente Do que Você pode Aplicar Ou daqueles grooves Que você já ouviu Então por exemplo Se eu estou nessa mesma harmonia Em Lá Eu comecei aplicando A penta que eu tenho Para trás do instrumento Então Aí em Ré É a mesma coisa Em Lá Aí eu mudo de região Ré Mudo de região Para o Lá Repara Que fica tão Ligado Uma coisa na outra Que você pode Sair improvisando A ideia É justamente essa Isso a gente aprende No nosso curso Então eu gostaria De mais De fazer o convite Para você Se você quer fazer Parte Desse grupo Que está Crescendo cada dia mais Está se desenvolvendo E ele está Aprimorando Os seus conhecimentos Se você quer Ser mais habilidoso Se você quer Ter um pouquinho Mais de desenvoltura Se você quer Quer tocar com liberdade A nossa ideia É justamente essa Eu venho te propor isso Não prometo um milagre Que você vai aprender A tocar Em uma Duas semanas Mas se você Aprender esses passos Da evolução Você vai ver Que você consegue Se transformar Num baixista melhor Então sendo na sua igreja Ou aonde quer Que você toque Isso você vai ver Que você vai poder Ter um crescimento Muito maior É claro que Esses assuntos Que eu estou abordando Eles não se resumem Simplesmente A um estilo Se você for Um baixista Que toca Vários estilos Numa noite Ou se você for Um cara Que toca Só um estilo Isso aqui Ele se aplica Porque isso aqui É inerente A música E não inerente A estilos Então assim Você vai ver Que se você Adquirir nosso material Você vai se identificar De verdade Porque eu fiz Com base Em vários alunos Que eu tive E as dificuldades Do dia a dia Aquilo que Eu sei Que cada um enfrenta Que não é fácil É difícil A gente ter Alguém que Pega na mão E faz você caminhar A minha ideia É justamente essa Pegar na sua mão E fazer você Trilhar esses passos Do aprendizado Então Entra lá www.embaixodosdedos.com.br Vai lá No programa de formação Para baixistas Ele está feito Com muito carinho E ele é feito Para ajudar você De verdade Lá você vai aprender Sobre pentatônicas E a nossa abordagem É justamente essa Você dominar O braço do instrumento E já aplicando Eu penso que Se você não aplicar Você não tem Crescimento É claro que Assim A gente já pegou Muitos métodos Uma pentatônica Não é novidade Para quase ninguém Mas se você Aprender Da forma Com que eu ensino Eu tenho certeza Que você já vai sair Aplicando na primeira Música Que você Identificar o acorde Da música Você já fala Puxa O Fer já tinha falado O que já rolava fazer Tá em sol Eu vou aplicar em sol Tá em lá Tá em ré Eu já tenho As posições fáceis Para você aplicar A mesma coisa A gente trabalha Com arpejos Porque eu acho Importantíssimo Você saber os acordes Se for maior Ou menor A princípio Depois O próximo passo Seria você Destrinchar Tétrades E tudo mais E nós também Trabalhamos No nosso curso O ciclo das quartas O ciclo das quintas Para você dominar De verdade As escalas Maiores e menores Você saber Como funciona Isso no nosso instrumento Como que Aplicação de verdade Então da mesma forma Não adianta Deixar no papel Você precisa saber aplicar E lá a gente tem Muitos playbacks A gente tem vários PDFs Para você conseguir Acompanhar as aulas Está muito bem explicadinho A galera que está aderindo Está nos dando Um feedback muito bom Porque tem ajudado De verdade A nossa ideia É ajudar de verdade Aqueles que buscam Material online Que muitas vezes Presencialmente Não conseguem estar Por causa do serviço Por causa do trabalho Fora uma série de bônus Que a gente preparou Ali para você Com carinho E além disso Você vai fazer parte De um grupo fechado No Facebook Destinado a destravamento Aquilo que você tem dúvida E os materiais novos Que vão surgindo A gente vai sempre Disponibilizar ali Além do que Você pode muitas vezes Mandar um vídeo Com a sua dúvida E eu poder fazer Os vídeos respostas Embaixo Para que todos possam Também se identificar Com aquela sua dúvida E muitas vezes A minha resposta Pode ajudar muito Não só você Como outras pessoas Nós vamos ter agora Para 2018 O nosso curso Só de SLEP Onde a gente vai abordar Técnicas de abafamento Técnicas de thumb Double thumb Várias formas de pluck Puxada Inclusive até mesmo Uma forma igual O flan da bateria Que a gente faz Dois sons Ao mesmo tempo Também essa técnica Que a gente pode estar Aplicando No SLEP E esse curso Vai custar em média 300 reais Mas para você Que está entrando No nosso programa De formação Agora Antes da virada Antes de entrar 2018 Você vai ter acesso A esse conteúdo Totalmente gratuito Você vai ter Mais esse plus E mais esse incentivo Para você poder entrar Então não fica de fora Entra no www.embachodosededos.com.br E vai lá no Programa de formação Para baixistas Você vai ter a oportunidade De ter um acompanhamento Meu Via Facebook Nesse grupo seleto A gente vai estar Toda semana ali De frente a frente Podendo tirar dúvidas Fazendo lives De destravamento Tudo isso Todos esses Bônus E esses benefícios Tudo isso Por apenas R$64,70 Por mês É 12 parcelinhas Fica bem fácil Praticamente o preço De uma aula Que você vai estar Pagando por mês Então assim Eu acho que cabe Fácil no bolso E eu espero Ver vocês Do outro lado Beleza? Valeu Muito obrigado Pela atenção de vocês Tamo junto Tchau